Música Apaixonadas por cafeterias, irmãs realizam sonho ao abrir uma cafeteria em Itapema, Santa Catarina. Elas sempre gostaram de tomar aquele cafezinho depois do expediente para conversar sobre o dia a dia. Com isso, aprenderam a apreciar um bom café. Era final de mais uma temporada de verão e as irmãs disponibilizavam de um pequeno espaço comercial. Quando viram a oportunidade de empreender, pensaram, por que não uma cafeteria com um toque da França no Brasil? O desafio era trazer uma proposta diferenciada para uma cidade de pouco mais de 50 mil habitantes. Eu e a minha irmã Bruna costumávamos nos encontrar para um café à tarde diariamente. E numa dessas conversas, por identificar o mau atendimento ou a qualidade dos produtos que eram inferiores, nós discutimos a ideia de abrir um café. Se a gente abrisse um café, nós iríamos ser muito exigentes nesse empreendimento. Tal ideia foi exposta em uma rede social para ver uma suposta aceitação do público, onde ficamos surpresas, onde todos falaram que sim, que ia dar certo, que poderia dar, que nossa cidade merecia. A gente disponibilizava de um local apropriado e resolvemos abrir o café. Um dos desafios foi criar a cultura de uma cafeteria parisiense no Brasil. Paula conta que, quando começaram, ninguém acreditava que poderia dar certo, mas elas sim compartilhavam da mesma cultura, hábitos e objetivos. No início, o nosso principal desafio foi a aceitação das pessoas, de trazer uma proposta totalmente diferenciada, ousada, principalmente por ser uma cidade com cultura açoriana e trazer a gastronomia francesa. Um pedacinho da França no litoral de Santa Catarina. Com apenas um ano de história, os clientes já perguntavam sobre a possibilidade do negócio se tornar franquia. Hoje, o objetivo das empresárias é levar o encanto das cafeterias de Paris para diversos lugares do mundo. É algo totalmente diferenciado, é uma atmosfera diferente. Quando a pessoa entra aqui, ela se sente, ela tem a primeira impressão de ser algo totalmente diferente. A gente tem uma grande responsabilidade de reconstruir todo dia esse encanto, essa sofisticação que a França nos proporciona. A cafeteria virou franquia. Com isso, o objetivo é movimentar ainda mais a mão de obra local. Cada detalhe é preservado, inclusive alguns ingredientes possíveis de serem encontrados em todas as regiões. Cada novo franqueado passa por um treinamento com toda a sua equipe, na matriz, em Itapema. A gente tenta sempre utilizar o fornecedor local. A gente vai homologar o fornecedor na própria região do franqueado. Isso viabiliza custos, o franqueado diminui os custos. E também é uma forma de valorizar a mão de obra local, contando com aquele fornecedor que vai desenvolver um bom trabalho para a nossa rede. Bom, eu fiquei 2017 inteiro procurando alguma coisa para empreender. E, na verdade, o Café do Centro, a proposta, ela caiu no meu colo. Eu estava na franquia, lá em Itapema, na matriz. Eu fui atendido pela Paula e, durante esse atendimento, a gente começou a discutir a opção de franquias e tal. E eu comecei a considerar abrir o Café do Centro aqui em Florianópolis. E o que me fez tomar a decisão foi exatamente o diferencial do Café do Centro. Então, cafeterias por aí tem várias. Agora, com essa proposta de clima parisiense, ter um atendimento de excelência e produtos de qualidade, e isso, sim, foi o diferencial para que eu abrisse uma unidade do Café do Centro. Além de toda a atmosfera parisiense, semanalmente, a cafeteria recebe crianças da Associação de Pais e Amigos para cursos de como preparar um bom café. O Café do Centro tem uma parceria com a APAI de Itapema. Nós realizamos um curso de baristas para os alunos. E aqui, nós temos todas as sextas-feiras um projeto de inclusão no mercado de trabalho com os alunos da APAI. São três horas de trabalho remuneradas para todos os alunos. O diferencial está em cada detalhe pensado pelas empresárias. Elas fazem questão de acompanhar todos os processos de perto e, claro, colocar os objetivos em dia, sempre ao final de cada expediente. O gosto por um bom café só aumentou. Assim como o número de cafeterias espalhadas pelo Brasil. E, por que não, pelo mundo. E, por que não, pelo mundo. E aí E aí E aí